Eu tenho um carinho especial por esses meninos e o Balé da Cidade é a nossa grande referência cultural. Muito obrigado por estarem aqui, que honra recebermos aqui, de verdade. A gente que agradece, o Balé da Cidade sempre tem esse carinho por você, Mariano, está sempre divulgando, compartilhando, fazendo essa comunicação com a cultura e a dança, a música, o circo, as artes cênicas, todas, a gente está nessa rede, né? Então a gente agradece. E hoje vocês vão fazer um espetáculo, porque no Dia da Cultura não poderia ser diferente. Vocês que representam tão bem a dança do Piauí, do Nordeste, do Brasil e do mundo, hoje tem palco garantido para as pessoas que quiserem ter o privilégio de assistir. Vamos ver vocês hoje, não é verdade? Isso, o Balé da Cidade vai estar encerrando o Festival Cajuí, que é um festival infantil do Sesc Cajuí, né? Olha que beleza! E vamos estar apresentando o espetáculo Cirandá, é um espetáculo do coreógrafo José Nascimento. Olha que beleza! E é isso, né? A gente vai trazer um pouquinho o trecho. Você vai fazer um pouquinho para mim? Vamos fazer um trecho, vamos apresentar. Deixa eu começar. Apresente eles para mim aqui. Então, eu sou Helen Mesquita, sou bailarina da companhia, aqui tem o Marcos Leal, também bailarino da companhia e Felipe Rodrigues. Olha que beleza! A companhia atualmente está sendo dirigida pela Francisca Silva. Francisca Silva, mandar um beijo para ela. Um beijo. Quantos anos você tem de profissão já? Eu comecei desde pequena e já comecei a atuar, né? Depois da minha formação em dança. Então, já tem um tempinho aí. Já tem um tempinho. Agora a gente olha para você, vê que você é bailarina. Quando eu chegava aqui, você estava sentada ali na sala, ali na antessala, eu senti, eu não sabia que ia ter balé, mas eu senti que você era bailarina. O biotipo totalmente de bailarina, a cabeça comprida, o pescoço longo. A gente conhece, eu conheço. É, a gente vê de longe, né? Então, tem um corpo aí, né? Que a dança traz um pouquinho para a gente, algumas danças. Claro que eu comecei no balé clássico, né? Tem outras danças. Muita gente começa com as danças populares, as danças urbanas. Então, tem uma... Contemporâneo, né? Contemporâneo, moderno. A dança tem uma infinidade aí, né? A dança é fantástica, né? Nossa, bom demais. E você, quantos anos já de profissão? Bom, eu comecei a trabalhar profissionalmente, está com cinco anos. Parece, está no fim. Justo no balé da cidade de Teresina, onde tem a minha experiência agora. E estamos seguindo em frente. Está feliz? Graças a Deus. E mais ainda, porque ontem... O importante na vida é fazer as coisas que nos deixam felizes. Com certeza. Quando você faz aquilo que você se torna feliz, esse é o prêmio. O prêmio é esse. O resto vem depois. Graças a Deus, graças a Deus. Essa dança me proporciona até hoje muitas coisas que eu agrego para mim de dentro do meu corpo. Talvez não tivesse oportunidade em outra situação. É verdade. Mas é isso que eu digo. A arte é isso. E você, em quantos anos já com a gente? Boa tarde, todo mundo. Eu estou no Balé da Cidade já há 11 anos. Olha, 11 anos. Sim. Então, você já viu de tudo no Balé da Cidade. Pode dizer, né? Já viu coisas bacanas. Porque, para chegar no palco da vida, para fazer... Quantos anos do Balé da Cidade já tem? 20 e quantos anos? 29 anos. Eu me lembro, quando eu fiz 25 anos, lançaram um livro, né? Sim. Um livro lindo, que é um livro, inclusive, em português e em inglês, né? Na verdade, aquele ali é um documentário, né? E eu fiquei muito feliz, porque no livro tem duas páginas dedicadas a mim, né? Uma gentileza maravilhosa por vocês dizerem que o Balé da Cidade só foi reconhecido depois que se apresentaram no programa e eu figurei em vocês. Eu tenho um orgulho de tudo isso, de verdade. Foi uma das grandes emoções, quando eu cheguei para o lançamento do livro, que estava lá, duas páginas, contando vocês dançando no programa. Eu me emocionei de velhas muito. Mas nós estamos aqui para isso. Eu acho que é o papel do comunicador levar a bandeira da cultura, ajudar a vocês fazerem o diferencial, porque o Balé da Cidade, ele é notável e ele merece respeito. Ele merece respeito das autoridades do povo terezinense, de quem quer que seja, de prefeito, de secretário de cultura. Todas as pessoas têm que respeitar o Balé da Cidade, porque o Balé da Cidade é nosso. Ele tem uma história linda, viu? Bacana demais. Eles vão dançar agora, Taciso? Vocês vão ficar aqui em pé? Olha, eu vou contar um segredinho para vocês. Meu sonho era ser balharino, mas eu queria ser tanta coisa que aí não dava certo também, né? Ser balharino, ser cabeleireiro, todinho. Aí eu tinha que optar pelo que... Tinha que optar. Então fique à vontade aí. Vocês do Balé da Cidade, 29 anos. Hoje o Dia da Cultura. O Dia da Cultura Nacional. O Dia da Cultura. 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 Bravíssimo, bravíssimo. Esta é uma apresentação do Balé da Cidade de Teresina, que tem uma história linda. Uma história linda para ser contada. São exatamente 29 anos e hoje é o Dia da Cultura. E eles estão aqui exatamente para celebrar o Dia Nacional da Cultura. Vem para o Dia da Cultura. Vem para cá. A gente fica muito feliz em compartilhar desse dia especial a nossa cultura e mostrar o que o Piauí tem de melhor. Então não se esquece hoje, a partir das 19 horas, no Sesc Cajuí, espetáculo Cirandá, Balé da Cidade. Eu é que estou feliz de estar com vocês aqui. Obrigado. 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 Obrigado.